A gente vive cercado por formas geométricas e nas ruas não é diferente, tem carro de tudo quanto é jeito. Hoje em dia, esse é o estilo que vem fazendo a cabeça do pessoal, quadrado, só que ao mesmo tempo com os cantinhos arredondados. Eu acho que a questão futurista deles é bem interessante. Eu acho que dá uma ideia do novo e isso bem original. Essa ideia nasceu há alguns anos no Japão. Modelos como o Cube da Nissan, Scion XB, Daihatsu Materia e Honda Element popularizaram esse desenho por lá. O estilo ficou conhecido como Square Round, algo como o quadrado arredondado. A traseira reta com o vidro praticamente sem inclinação é um traço marcante no desenho destes carros. Na rua você bate o olho e identifica um diferencial que agrada. É quase uma obra de arte. O quadrado parece mais prático. E é essa exatamente a grande sacada destes carros. Espaço bem aproveitado e muita criatividade no acabamento. Não tem uma pessoa que não abre o sorriso ao dar de cara com eles. Quebra aquela angústia de você estar no trânsito e estar vendo só coisa feia passando. De repente você fica distraído, até olhando um carro bonito assim. Para o arquiteto João Armentano, o segredo de toda essa simpatia está na mistura das formas. Nessa linha mais quadrada aqui, ele proporciona para o passageiro aqui do banco de trás, vamos dizer, uma altura mais confortável, uma situação mais confortável. Agora, as linhas arredondadas evidentemente são para suavizar, ou seja, para tornarem esse cubão, vamos dizer, robustão, quadradão, fortão, um pouco mais delicado, uma coisa mais leve, mais suave. O Sou inaugurou a moda por aqui. Fiel ao estilo dos japoneses, esse coreano virou referência de design pelo mundo afora. Além de revitalizar, de trazer essa coisa jovial, eu acho que também traz a questão da otimização, até para você estacionar. No projeto do Uno, os designers ouviram um monte de gente antenada em novas tendências. Estilistas, grafiteiros, até artistas plásticos. O Aircross também embarca nessa, só que misturando um visual de aventureiro urbano. Os detalhes retos do para-choque dianteiro passam o ar de robustez, enquanto os faróis alongados dão a pitada futurista. Já o Mini interpreta esta proposta de um jeito bem original. Essa ideia de unir linhas retas com traços arredondados está presente em cada detalhe deste carro. No retrovisor, na maçaneta e na boa combinação do farol com a faixa no capô. Juntar a praticidade dos ângulos retos à suavidade das curvas. É o simples inspirando as grandes ideias. O Aircross é o nosso site. O Aircross é o nosso site.